Alô, minha vaqueira do meu Brasil querido, é o vaqueiro do Sena Júnior, é o cara do sucesso, manda um abração aqui pro meu parceiro hongrier, obrigado pela força meu patrão, com apenas 10 anos ainda uma criança, trabalhei na roça toda minha infância, dei um duro danado pra ajudar em casa, embaixo de um sol de 40 graus, pra gente ir lá na roça isso era normal, tinha que trabalhar ou se não apanhava, de longe eu avistava as crianças na escola brincando de pula-pula e jogando bola, e eu lá no roçado no cabo da enxada, embaixo de um sol quente sem ter opção, tinha que trabalhar pra garantir o pão, era assim, minha vida A vida do sertanejo da roça, de um homem simples que tem a mão grossa, era assim, minha vida E no cantar do galo se acordava, tomava seu café logo se despertava, pras lutas da vida Com apenas 10 anos ainda uma criança, trabalhei na roça toda minha infância, dei um duro danado pra ajudar em casa, embaixo de um sol de 40 graus, pra gente ir lá na roça isso era normal, tinha que trabalhar ou se não apanhava De longe eu avistava as crianças na escola, brincando de pula-pula e jogando bola, e eu lá no roçado no cabo da enxada Embaixo de um sol quente sem ter opção, tinha que trabalhar pra garantir o pão, era assim, minha vida A vida do sertanejo da roça, de um homem simples que tem a mão grossa, era assim, minha vida Que no cantar do galo se acordava, tomava seu café logo se despertava, pras lutas da vida Uma abração pro meu parceiro Hungria, obrigado pela força meu parceiro, que Deus abençoe Um abraço pra toda vaqueirama do meu Brasil, querido É pra tocar no paredão, vagabundo Chama! Tchau!